E o Otávio acabou marcando aquele gol da tranquilidade para o PSC, estava 1 a 0, um jogo perigoso, de repente pinta um contra-ataque, acontece um empate, vai para os pênaltis, que nada, o Otávio pegou uma bola aqui, arrancou aqui pela direita e um belo gol, né Otávio? Graças a Deus aí consegui fazer o gol, mas o mais importante veio, que é o título, a gente conseguiu aí coroar nosso ano com três títulos e graças a Deus deu tudo certo, uma boa jogada ali pelo meio de contra-ataque, devido aos treinos de todo ano, consegui concluir bem. E daí, como é que é o campo lá dentro, já conhecia o café ou não? Não, só tinha vindo aqui assistir um jogo no passado, mas o campo é grande, é bom, gramado bom, meio pesado, né, mas a gente também já tinha jogado lá na Vila Capanema em Curitiba e já tinha uma noção de como que era. E aí, termina como campeão, uma bela campanha, uma bela temporada, o que vem pela frente aí para o Otávio? Até agora a gente não tem nenhuma informação, mas a gente vai passar as férias agora em casa e ano que vem a gente volta e a gente decide o futuro, né, se vai ficar, se vai para algum lugar. Porque o interessante é que o PSC não tem categoria sub-17, né, então chegou no sub-15 e tal, aí tem que dar um jeito na vida, né? É, ano que vem e no outro é o nosso último ano já e a gente tem que ralar para sair para algum lugar, porque o PSC, eles não estão preocupados com o nosso profissional, eles querem mandar a gente para o clube. E é bom, né? É bom pra caramba. O Dudu foi para o Inter? Dudu foi para o Inter junto com o Luiz Felipe e o Leonardo. Ai, que beleza, quem sabe pinta uma coisa para vocês? Se Deus quiser, né? Valeu. Ainda que dê certo, valeu. Na frente, ih, rapaz, é roubada de bola, vai dar contra-ataque, Alisson em velocidade para o Otávio, invadiu a área, bateu cruzado e é gol! Gol! O Otávio, camisa 9, num contra-ataque fulminante, hein? Aí lançamento do Alisson, e a tranquilidade do atacante Otávio, batendo entre a trave e o goleiro Pedro. 2 a 0 o PSDC. Otávio... O 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 Obrigado.